Já buscando alguma incidência de vácuo, tentando o ataque, tentando crescer ainda mais na prova, já vem fazendo a passagem. E fez a manobra, foi por fora. Carlos, no ataque, Carlos, assume aí a briga pela décima quinta posição. Tem briga no circuito inteiro, Klein, a todo momento. E olha o Jay, olha ele aí na frente. Para o ataque, o garro. Carinhosamente batizado de Pikachu. É a galera torce, é a galera costa, é a galera fibra. João Paulo Pimenta. O Jay. Fernando Moraes. E a Rumeia, três, o Carlos está aí, carlinhos. E o Mario Orione, olha lá, se animando. Foi na segunda, carlinhos. 67 contra 63, 63 contra 67. É o famoso Jay Paulo. Vem para o ataque, no contorno, na sequência. Na sequência. No bico de pato. E aproxima perigosamente. Vem para fazer o mergulho. A junção. Consequentemente, a subida no café. Olha lá, o Mario Orione acerrou. Carninho se aproveitou, já passou ele. Sem esforço nenhum. De primeira foi embora, mas aí é o preço que o piloto paga. Andou, esparramou. Não tem jeito. E aí, a belíssima imagem. Interlagos lotada. Mais de 3 mil carros. Hoje, em todos os eventos. Acredite, deu trabalho. Mas come todo mundo. E a festa é grande. E aí, na próxima edição, vai perder? Vai ficar fora dessa? Meia a 3, o mergulho no Passat. Que a gente está te acompanhando na sequência. Ele fez a saída do S-Rocina. Curva do Sol. Vem para apontar na reta oposta. Eu ia perguntar onde foi parar o piloto que fez a sequência. Ali não apareceu. Eu falei, ué, será que aconteceu algo? Não. Dá aí. Tá comigo. Quizzes divertido. Foguete não tem ré. Vai, Pokémon. Para cima de Pikachu. Tocada linda. Osvaldo comentou. Dá gosto de ver esses Passatis na pista. A galera comentando aqui comigo. All Vivo. Informação boa. Aí, compras. Pikachu saiu do box. Por problemas de bateria. E aí, peguei um para cima. Jay Paulo. Pimenta. Bora, galera. Deixa o like na transmissão. Se inscreve sim no canal. Muito obrigado. Olha essa imagem aérea. Olha o drone atacando no final do dia. Vem com ele na imagem aérea. Agora eu gostei de ver. No ar. Acompanhando cada detalhe. Aqui, tinha Interlagos. Os pilotos. Já na sequência. Na subida. É a sequência das arquibancadas. Do café. E daí, ó. Galinhos. O piloto que está levando a nossa câmera on board. Para que você, amigo ligado, na tela da Superliga, desfrute do máximo da emoção. Do máximo do automobilismo nacional brasileiro. Lembrando que na temporada 2023, estaremos percorrendo Londrina, Minas. Teremos etapas dentro e fora do estado de São Paulo. Você fique ligado. Você fique ligado. Sempre. Reforço. Acompanhe a Superliga nas mídias sociais. Se inscreva no canal. Acesse superliga.esp.br Vamos ir de perto. E essa é a emoção. Agora ali, ó. Estou dentro. Torre do prédio de vidro. Câmera do Carlinhos. E vem aí. Carmo número 63. Galera curtindo.